Oi gente, oi eu aqui de novo. Bom, como prometido, eu falei pra vocês que ia trazer todos os resultados dos cruzamentos, os resultados da semeadura, né? E aqui tá mais uma, essa lindinha aqui, que abriu hoje. O botão dela é gigante, demorou vários dias pra abrir, ele tava tentando abrir e tava sem força de tão grande que ele é. Ele é bem gigante, linda, linda. Ela tem aqui um miolinho, um rosa clarinho, em volta é vermelho, um vermelho lindo. Pena que aqui na câmera não mostra a real cor dela, mas ela é mais linda ainda do que dá pra ver aqui pela câmera. E eu vim compartilhar com vocês, né? Podem ver que não é enxerto. Ela é uma planta de semente, que eu fiz o cruzamento, colhi as sementes e agora vem dando os resultados, né? Da semeadura. Vamos ver qual que vai ser as próximas aí pela frente que vão abrir e vou trazer todas pra vocês, pra compartilhar. E ela é dobrada, né? Olha que linda. É isso aí. Vamos ver qual que vai ser a próxima.